Você liga assim do nada Dorme em cama separada Da quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando nessa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai A luta do Ra aquilo é ele Qual é a luta do Ra? Solteiro não trai Aquela vez que você perguntou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então desculpe Tá me ligando nessa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu quis sair Meu coração não te pertenece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertenece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Pra você é doado Sampaio Equipe caixa d'água Mas não é dos marcos, tamo junto menino Equipe polozeira do Crato Tá falando divulgações Para divulgações Para o marrom modesto Roteiro modesto Seus estourados Roteiro divulgações Nao do Produções Para o Zé Naldo Nao do Código mais estourado Surteiro o Código mais Ao do Curie Legenda por Sônia Ruberti